Gente, hoje pela manhã, mais um acidente lá na BR-262, no quilômetro 19, envolvendo duas carretas. Acidente feio. Aconteceu por volta às 7h30 da manhã e a Ana Cristina esteve por lá. Pois é, Israel. Infelizmente, mais um acidente de trânsito registrado na BR-262, essa rodovia que liga Três Lagoas a Campo Grande. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira, aqui nas proximidades da Fazenda Rodeio, já quase chegando à entrada de Três Lagoas, para quem vê em sentido Campo Grande. O acidente envolveu duas carretas. Uma delas estava carregada com bebidas, com cerveja. Essa carreta, uma teria ultrapassado, teria tentado fazer uma ultrapassagem e não conseguiu, vindo, então, a colidir frontalmente essas duas carretas. Os dois motoristas ficaram feridos e foram encaminhados para o Hospital Auxiliadora de Três Lagoas. Uma equipe do SAMU esteve aqui no local, uma equipe do Corpo de Bombeiros também. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um dos motoristas ficou preso às ferragens e foi socorrido. Graças a Deus, óbito não foi registrado, mas os motoristas sofreram lesões e foram encaminhados para o Hospital Auxiliadora. A gente ainda não sabe a situação desses dois motoristas, como que eles estão, mas um deles saiu andando. O outro não. O outro precisou ser levado pela equipe do SAMU, aqui de Três Lagoas. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para controlar o trânsito aqui no local. Inclusive, devido a esse acidente, houve um congestionamento aqui nesse trecho da rodovia. Uma fila enorme de veículos se formou aqui no local, devido à dificuldade para transitar. Por isso que a Polícia Rodoviária esteve presente para liberar um trecho da pista. Um guincho também foi acionado para fazer a retirada do veículo aqui no local. A gente vê que parte de um dos veículos da carreta, a traseira já foi retirada. Sobrando, então, aqui neste momento, a outra carreta ainda carregada com cerveja, carregada com bebida. A gente vê aí nas imagens do nosso cinegrafista Max Silva, a situação dessas carretas, desses veículos. A gravidade desse acidente. Olha, um dos veículos ficou praticamente destruído. Só sobrou parte desse veículo. O outro também, a gente vê o vidro todo quebrado. A parte da frente dessa carreta totalmente destruída. E foi necessário também todo um trabalho de jogar areia aqui na pista, por conta do combustível. O tanque de combustível estourou, vazou combustível aqui no local. O corpo de bombeiros, então, acabou jogando areia aqui para avisar que esse combustível vazasse, se prolongasse aí pela pista da BR-262 para evitar mais acidentes de trânsito. Infelizmente, mais um acidente gravíssimo registrado aqui na BR-262. A gente fala gravíssimo pela situação em que ficaram os dois veículos praticamente destruídos. Graças a Deus, os dois motoristas foram socorridos com vida. A gente ainda não sabe agora, nesse momento, a situação desses motoristas, mas foram encaminhados com vida para o Hospital Auxiliadora de Três Lagoas. E, mais uma vez, então, a gente registrando acidente nessa rodovia que já é considerada a rodovia da morte diante de tantos acidentes com mortes que já foram registrados nessa rodovia. Uma rodovia que tem pistas simples, uma rodovia que praticamente não tem acostamento. Agora, nos últimos anos, é que o DENIT investiu na construção de terceiras faixas, mas não em toda a extensão da rodovia, apenas em alguns trechos. E a gente sabe que, devido à situação dessa rodovia, que é muito perigosa, tem muita curva, muitos acidentes são registrados. Muitas pessoas têm receio de trafegar pela BR-262. E é por isso que já passou da hora dessa rodovia ser duplicada. Muita gente tem falado sobre essa situação, sobre a necessidade de duplicação da BR-262, uma rodovia que tem um movimento muito intenso de veículos, principalmente de carretas, e que deve aumentar agora com a construção dessa fábrica de celulose em Ribas, no Rio Pardo. E é por isso que as autoridades precisam agilizar, fazer com que o governo federal duplique essa rodovia, faça os investimentos necessários. O governo do estado já está até estudando retomar para si essa rodovia, ficar sobre a responsabilidade do estado, para que, quem sabe, o estado possa fazer a concessão dessa rodovia, como fez de outras rodovias aqui na região leste, e fazer esses investimentos necessários. Eu volto aos estúdios, lembrando que as imagens aqui deste acidente são do nosso cinegrafista, Marques Silva. É com você.